E aí, pessoal, tudo bem? Vocês se lembram do Roberto? Mais ou menos três semanas atrás, a gente tirou o molde dele, né? Primeira aposta, né, Roberto? Sim. E agora ele está voltando aqui três semanas faz que ele está usando aposta. Ele vinha aqui com o filho, com a esposa, sempre junto. E agora eu vejo ele entrar sozinho, sem boleta, sem nada, ele veio de Uber, está fazendo as coisas sozinho, como é que é isso? Não sei se pode dizer que vocês vão estar, mas com a ajuda do pessoal aqui da Urquidinha Americana, me ajudou bastante. Tem o ônibus, né, que vocês deram, que eu tenho que vocês vão estar, continuando fazendo isso aí. Então você está, você está, voltou ao nosso momento? Sim, vou voltar aos pouquinhos, vou continuar fazendo a urquidária e vamos voltar aos pouquinhos ao normal. Para agradecer muito bem, até a Urquidinha, o pessoal está aqui, imagina. É nossa obrigação. Agora o que eu quero, eu quero mostrar para o pessoal você andando, sem colocar a mão na barra. E aí E aí E aí Obrigado.